Voltamos com uma boa notícia para a literatura. A venda de livros cresceu em 2021 e a compra online vem se estabelecendo como um modelo de sucesso para o mercado editorial. Leitura é com a Daniela. Ano passado ela comprou e leu nove livros, e dos gêneros mais variados. É assim que ela se sente em paz. Eu acho que pelo fato, como eu era muito acelerada, muito conectada, eu acho que eu vi no livro uma possibilidade de me desligar e de ficar conectada, entre aspas, em leitura, em ficar num tempo meu, sabe? No ano passado foram vendidos 55 milhões de livros no Brasil, alta de 30% em relação a 2020. Segundo o estudo da Nilson Bookscan, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o faturamento também subiu cerca de 30% e passou de 2 bilhões de reais. E quem ainda está fazendo sucesso é ele, o velho livro de papel. O curioso é que o aliado desta vez é a tecnologia, a internet. Plataformas apostam na relação comercial com as editoras sem consignação, trabalhando só com livros comprados, utilizando baixos estoques e o conhecimento do mercado com números precisos de compra e venda. Para as editoras houve melhora na margem de operação. Há 10 anos, 90% dos livros vendidos no Brasil eram por consignação. As editoras enviam os exemplares impressos para as livrarias, que só recebem uma porcentagem após a venda. Hoje, a consignação caiu para 20%. O mercado editorial trabalha com um nível de incerteza muito grande. A cada livro completamente novo que você lança, é uma dúvida completa o quanto que ele vai fazer sucesso. E a consignação atendia isso. Esse risco era compartilhado entre a editora e a livraria. E o segundo aspecto que você tem que levar em conta era a logística antiga, em que o brasileiro tinha muito pouco hábito de comprar online. Então, ele se dirigia àquele ponto de venda, se ali ele não encontrasse a mercadoria, ele realmente ficava sem ela ou teria que percorrer outros pontos. Esses dois aspectos mudaram bastante.